Olá a todos! Uma boa alimentação é essencial para uma boa saúde e a ração seca é a forma mais comum de a conseguir. Mas com tantas opções, o que é realmente uma boa alimentação para quem? É disso que vamos falar neste episódio. Uma boa alimentação tem que garantir que o animal recebe todos os nutrientes necessários, tal como vimos no episódio anterior. Isso só ocorre se os ingredientes forem bons. E essa é a principal diferença entre uma boa e uma má ração. Para um ingrediente ser bom, tem que ser seguro e nutricionalmente apropriado. A segurança refere-se a se um alimento vai ou não causar doenças. Um alimento contaminado com fungos, bactérias ou pesticidas pode causar doenças. Um exemplo ocorreu em 2007 nos Estados Unidos, onde centenas de cães morreram contaminados por melamina. Comida caseira é a melhor maneira de garantir a segurança. Mas é cara, leva tempo e muitas receitas são nutricionalmente desequilibradas. Se optar pela ração seca, mesmo que escolha rações biológicas ou orgânicas, terá sempre de ter confiança nas marcas e na regulação da indústria que as produzem. E esta é a primeira dica. Encontre uma marca em que confie e não experimente marcas que ninguém conhece só porque estão com desconto. Para ser nutricionalmente apropriado, tem que ter todos os nutrientes que o animal precisa e nas quantidades certas. Por exemplo, uma ração pode ter 30% de proteína, o que é bom, mas se não tiver todos os aminoácidos necessários, continua a ser incompleta. Portanto, o que queremos numa ração? Queremos que seja de uma marca de confiança, produzida em países com boas práticas, nutricionalmente equilibrada e que tenha bons ingredientes. Os ingredientes aparecem no rótulo por ordem decrescente de peso antes de serem cozinhados. Hoje, vamos apenas falar das proteínas e dar-vos 4 regras para escolherem bem. O primeiro ingrediente que queremos é uma ou mais proteínas animais. Como frango, salmão, borrego ou ovo. Se o primeiro ingrediente for um cereal, não é uma boa escolha. Porque a proteína vegetal para os cães tem menor digestibilidade e é menos equilibrada em termos de aminoácidos do que a proteína animal. A proteína animal, ou pelo menos uma das proteínas animais, deve estar sob a forma de farinha ou desidratada. Vou explicar. No rótulo, as quantidades são expressas antes de se cozinhar. A carne fresca é constituída mais ou menos por 70% de água e 30% de carne real. Assim, uma ração que começou com, digamos, 30% de frango, depois de cozinhada acaba com apenas 9% de frango real. Já no caso da carne farinada ou desidratada, há apenas 10% de água. Pelo que se começarmos com 30% de frango desidratado, depois de cozinhada a ração ainda tem 27% de frango real. Portanto, se a ração for com carne fresca, tem que ter imensa carne. E provavelmente de mais do que uma fonte. O que sai caro. Nas más rações, usa-se este truque para camuflar a pouca proteína animal da ração. Uma pessoa lê ENA 30% de borrego e na realidade está a comprar apenas 9%. Fazer as contas para ver se a proteína animal é realmente o principal componente. Outro truque usado pelas marcas é de compor os produtos que usam. Por exemplo, imagine que tem uma ração com 25% de frango, 10% de frango desidratado, 20% de farinha de milho e 8% de milho. E diz orgulhosamente no rótulo Ração de frango. Bem, na realidade, a ração tem 17% de frango real e 26% de milho. O que não é bem é a mesma coisa. Não compre rações que não identifiquem claramente o que levam e em que quantidade. Expressões como carne e subprodutos, carne de ar ou rações que não digam percentagens do que levam são geralmente o indicador de que a ração não é boa. Lembram-se de termos falado no episódio anterior de como uma mesma empresa pode ter duas marcas com preços muito diferentes? Estas são algumas das técnicas utilizadas para fazer as rações mais baratas. Não acredite em magia. Se está a pagar muito menos, provavelmente está a comprar algo pior. Investir numa boa alimentação é dos melhores investimentos que pode fazer na saúde do seu melhor amigo. Ele merece isso. E você também. Legenda Adriana Zanotto